Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Diga Joy. No vídeo de hoje, a gente vai assistir, vocês vão ver a reação nossa ao primeiro vídeo do canal da Yasmin, que chama Aventuras da Yasmin. A Yasmin tinha apenas 5 anos e 6 anos. 6, acho que era 6, 6 anos. E hoje ela está com 10. Então assim, tem muito tempo que a gente não assiste muito mesmo. E a gente vai assistir, vocês vão assistir juntinho com a gente. Bom, o primeiro vídeo da Yasmin é o vídeo de Páscoa, foi o primeiro vídeo do canal dela, foi quando a gente fez um ovão de Páscoa, a gente ficou dias fazendo aquele ovo, eu e meu marido. A gente usou jornal, a gente teve que comprar um milhão de jornal, gente, a gente picava papel. A gente passava cola, eu lembro até hoje, está lá na área, gente, no quartinho de serviço. Era um ovo de Kinder Ovo, gigante. Bora lá, bora lá, taca ali e play. Vamos lá então. Começou. Não tinha abertura. Ai, quer fazer? Qual personagem vai, senhor? Primeiro foi da morra. Que fofura. Esse foi eu que produzi, esse ovo, foi eu que fiz. Como é isso? Foi artesanal. Eu não sabia disso, sabe o que eu estou sabendo? Foi artesanal. Eu ia falar isso, tem latinha até hoje. Olha que cabelo lindo, ela tinha franjinha, coisa fofinha. Ela não gosta mais de franja, eu adorava franjinha nela. Olha o tamanho. Alda. Ai, isso é das princesas que vinha com a varinha. Vai ficar ao show. É, acho que é aquela que vinha com a varinha, cá. E com as alinhas. As alinhas. É que bonitinho, eu fiz maquiagem nela, pus aqui as orelhinhas bonitinhas, vestido bonito, que a Tica Baja fez uma formatura. É da Frozen. A gente comprou lá em Ladras, na Americanas. Ai, é aquele castelinho, hoje em dia ele acabou a bateria. Ele brilhava, ele brilhava, ele é mais caro, hein? Ai, gente. Eu mal estou conseguindo segurar. Mais um caseiro da Frozen. Ah, eu não estou conseguindo. Olha que caseiro. Um doque. Que tanto de ovo de Páscoa? Eu amei. Esse é o ovo da Frozen. Frozen? Desenvolvido. É o ovo da Frozen. Frozen. São irmãs. Agora a gente vai abrir um do amor. Ai, vocês estão deses e eu também. Ai, vocês estão deses e eu também. Olha o vestido todo, né? A gente preparou, né? A gente está aparecendo. Ah, debutante. Ah, debutante. Próximo. Tá muito difícil. Esse é mais fofinho. Gente, não sei se ele está. Ele não faz pequenininho. Não. Tá diferente. Não é mesmo. Próximo. Vem me ajudar. Você lembra ainda desse vídeo ou não? Você lembra pouco. Lembro pouquíssimo. Eu só lembrava do ovo da Elsa. Esse daí que eu ganhei. E da Moana, gente. Que eu lembro. Falei. Falei. A parte que eu mais gosto. Eu acho que é agora. Acho que a parte que eu mais gosto é agora. Deixa eu ver se é. Vou contar. Não, não é essa parte, não. É mais que assim, não. Tá de novo? 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 Ai, que coisa mesmo. Gente, mas ela é muito fofinha. Então, que minha mão aqui está apertando. E tem que apertar. A gente que comprou numa lojinha de R$1,99 e colocou dentro do ovo. É, eu lembro disso. E achou o máximo. É, parece verdadeiro. Agora, qual o ovo será que a gente vai abrir? Eu achei que era verdadeiro. Eu te juro. Eu achei que o espelhinho era das prexas. Cara, agora eu estou subindo. A gente está assistindo aqui. Vocês estão assistindo aqui, né? Não, você tem que falar que o Kinder do Kinder Ovo está tudo torto. Eu que escrevi. Escrevi com pincel de tinta. Ah, vem com uma tiarinha. Ah, com uma tiarinha. Ela quebrou ao meio. Nossa, quando eu tinha... Olha o viado que eu quebrei. Olha o tanto de bombom. Eu lembro que eu comi vários bombons em um dia só. Comi uns dois bombons. Eu comi um monte de ovo. Era minha tiarinha e minha varinha. Que eu lembro que eu tinha. Só que eu quebrei também. Alguém que eu vou abrir em qual personagem. Ah, tá bom. Abre o mono por último. O que você mais queria. Você se lembra. Abre o mono por último. Abre o mono por último. Ah, não. É da minha amoletinha. Gostar, me ajuda de novo. Vai deixar me ajuda de novo. Eu sei fazer vozinho fofo até hoje. Gente, é minha voz comum. Eu tenho dupla personalidade. Porque eu tô nada que eu tô com essa voz. Olha lá que bonitinha. Você é mais fofa, gente. Eu vou ler o moletinho. Lógico que a criança quer o brinquedo, né? Não quer o chocolate. Hoje em dia eu gosto mais. Mas deixa que nós adultos comem. É, hoje em dia eu gosto mais de chocolate. É, é verdade. Mostrando o moletinho. É, hoje em dia eu gosto mais do moletinho. Opa. Olha aí, já tem fadinhas. Já nasceu, minha filha. Ela já nasceu brilhando. Tem talento essa menina. Eu acho que não tinha o tédio nessa época, gente. Tinha não. O tédio veio uns dois anos depois. Ah, em 2018. 2018. É, em 2018. Deu um ano. Ela nasceu em 2018. Ó, tinha o bombonzinho dentro. Ai, aceitinho. Tá peladinho, ó. Tá olhando. Ah, tinta. Eu já fiz chocolate. Nossa, eu já fiz chocolate. E esse é o próximo. O da boa. Não. É o da boa. É o mais que a gatura. Ó, vem com o copo exclusivo. Vem com o copo exclusivo. Que ele achou, que hoje em dia eu não lembro. É, eu acho que quebrou de novo no lixo. Ou o Yasmin. Ou o meu ovo. Ah, gente, eu acho que eu lembro que não foi disso. Eu acho que é casca que eu vou botar de copo. E depois eu não vou botar de novo. Por que que é isso? Yasmin, eu acho muito engraçado. O ovo tudo amassado. E o ovo tava dentro da maletinha. Tá meio derretido, né? Eu acho que eu lembro que era derretido. Tô meio quebrado. Precisinha sofreia. Fecha e abre. Ela deu fecha e abre. Que coisa não é foco. Muito detalhista, Yasmin, né? Que isso, velho? Que isso, velho? Que isso, velho? Essa é a patinha mais gostosa. Ó, muito gostosa. Muito bom. Muito bom. Eu lembro que nos erros de gravações, aí Yasmin falou assim, um Feliz Natal. Não foi um Feliz Natal. Aí eu, que Natal é Páscoa. Aí ela gravou de novo. A gente riu e ela gravou de novo. Ah, adorei rever você. Adorei também. Era o primeiro vídeo. Era a coisa mais fofa desse universo. Gente, que coisa fofa. Quem achou? Era muito fofo, gente. É linda, talentosa, maravilhosa. Bom, pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gente, esse vídeo ainda tá no canal da Yasmin. Eu vou tentar colocar aqui nos cards. Não sei se os cards ficam aqui ou aqui. Aqui. Porque às vezes a minha câmera é o contrário. Então, assim, gente, vai tá aqui nos cards. Eu vou tentar colocar aqui. Se eu não colocar, vai tá aqui na descrição do vídeo. Você pode ver lá esse vídeo que a gente acabou de ver. Bom, pessoal. Então é isso. Curte, comenta, compartilhe. Se inscreve aqui no canal. Eu fico muito feliz. Eu pulo de alegria toda vez que eu vejo um inscrito. Muito obrigada por fazer a minha felicidade. Por vocês ainda estarem aqui comigo. Prometo que vocês não vão se arrepender, viu? Ah, gente. Depois desse vídeo, passa no meu Instagram também. Tá aparecendo aqui embaixo pra você. Chama joicecdm. Viu? Sim. E no meu também, que vai tá aqui embaixo. Também. Tudo bem. Vai tá lá. Aventuras da Yasmin. Tá bom? Segue ela lá também. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau.